Seca Kama Coreia do Sul retoma a produção de tanque de combate avançado, K-2 Black Panther. A gigante automotiva coreana, Hyundai Rotten, anunciou que reiniciou a produção do tanque de combate avançado, K-2 Black Panther, nas instalações da empresa em Xanguon, após um atraso de dois anos após a transmissão. De acordo com um comunicado de imprensa, em 27 de maio foi realizada uma cerimônia oficial de início da produção de tanques K-2, em uma instalação em Xanguon. Espera-se que o Hyundai Rotten forneça aos militares sul-coreanos mais de 100 tanques até 2021. O K-2 é um tanque baseado em um conceito totalmente novo, com eficiência de combate aumentada por meio de designs ergonômicos com base digital, adequados para o ambiente de combate técnico do século XXI. O tanque possui um poder de fogo dramaticamente reforçado devido a uma torre estendida em novas conchas. Além disso, o tanque possui alta mobilidade e capacidade de manobra, através de um pequeno powerpack com um avançado sistema de suspensão e navegação. A capacidade de sobrevivência do K-2 Black Panther foi reforçada com placas blindadas e um novo sistema de proteção ativa, enquanto sua capacidade de controle de campo de batalha em 3D foi aprimorada com o sistema Vetronics e o sistema de comando e controle de combate. O K-2 incorpora a intelectualização avançada de seus diversos sistemas de controle, incluindo, principalmente, seu mais novo sistema de controle de incêndio. O K-2 Black Panther foi reforçada com placas blindadas e um novo sistema de controle de combate.